rapaz, é o fim do mundo mesmo, é um jacaré aqui, é, perto do seu Gilson, olha, agora jogue lá uma pedra para ele ir para ver se ele sai da... rapaz, diga aí, velho, olha, filhão de jacaré, olha, aqui, olha, ponto novo, olha, perto do seu Gilson, olha, o cara vai jogar agora aqui uma pedra para... peraí, 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 deixa eu focar ele aqui, pronto, focado, vai, joga ali para ver, olha, tá vivinho